Ah, como é bom viver Floripa, ah, como é bom Ah, como é bom viver Floripa, como é bom viver Floripa Frank falou, mamé assoriou Banho de marros, se o mar estiver bom As metras são bruxas, as bruxas são boas Elas estão em Floripa, Aguaçu, uma bomba O vento bate forte na ilha O mar que sobe, a natureza sem igual O surfe agradece, campeche Joaquina Ela está tão linda Deslizar, tropar, descer Um toque de arte, o pintor desafia Desvendar a magia A onda é o teu corpo Teu corpo é a onda do momento A onda é o teu corpo Teu corpo é a onda do momento Ah, como é bom viver Floripa Ah, como é bom Ah, como é bom viver Floripa Ah, como é bom viver Floripa Ah, como é bom Ah, como é bom viver Floripa Ah, como é bom viver Floripa Ah, como é bom viver Floripa Frank falou, mamé assoriou Banho de marros, se o mar estiver bom As metras são bruxas, as bruxas são boas Elas estão em Floripa, Aguaçu, uma bomba O vento bate forte na ilha O mar que sobe, a natureza sem igual Surfe agradece, campeche Joaquina Ela está tão linda Deslizar, tropar, descer